É de novidade que vocês gostam, então é novidade que vocês vão ter. Gente, mais uma novidade chegando por aqui. Essa aqui será a nossa Havaianas Gomi. Olhem que espetáculo e que show de beleza desse modelinho que ficou simples, extremamente elegante e lindo. Olhem que chinelo. Olhem a beleza desse chinelo, gente. Vou mostrar pra vocês. Ele, são duas injeções, então as solas são bicolores, tá? Aqui é uma injeção de sola e a palmilha. Trouxe uma aqui pra vocês verem, olha. Vai a sola e depois injeta a palmilha por cima, viu, gente? Produto primeira linha de excelente qualidade. Não é pintado, não vem pro meu lado com esse negócio pintado horroroso, não. Porque aqui a gente gosta de preço e produto primeira linha. Então, gente, essa palmilha tem o detalhe em alto relevo, olha. Emborrachado com a marca numeração aqui em cima. A tira personalizada. As solas são 100% no micro. Bem leve, bem macia. Sola alta, grossa. Do jeitinho que a gente gosta. E no precinho. Já está disponível pra vocês a remessa enorme. Pra gente conseguir atender todo mundo. Porque eu tenho certeza que será mais um sucesso. Que será mais um sucesso. Até a próxima. Já ero. São pronto por mim.